Obrigado, Andira. A notícia, presta atenção. A ação dos príncipes é eminente. Tivemos notícia dos principados de Nárnia que os príncipes estão preocupados, avoroçados, ok? E existe a intenção e a pretensão no seu coração de começarem a tomar medidas nos principados de Nárnia, ok? Para enfraquecer as notícias que estão vindo do Robin. Pequenas ações serão tomadas pelos principados que ocuparão os noticiários nárnianos, ok? Tem uma notícia da Havan, da situação do presidente aí. Presidente, tem uma... Havan tem um boletim médico do presidente Bolsonaro, eu quero te dar ele já, pode colocar aí, Tiago. Só que eu preciso que você amplie porque eu não consigo ler, tá muito pequeno. É, vamos lá. Deixa embaixo que eu vou lendo aqui embaixo, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro, São Paulo, 12 de setembro de 2023, boletim médico do presidente Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF. Na sequência, foi realizado o procedimento de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia. As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrência. Não aconteceu nada de errado, tá? Sem intercorrência. E o paciente já se encontra em recuperação. Ok? Copiado aí, irmãos? As equipes responsáveis pelos procedimentos reavaliarão o ex-presidente no final do dia para novas informações. Equipe gastroenterologia. Dr. Antônio Luiz Vasconcelos Macedo, CRM2012. As cirurgias foram feitas e foi tudo bem, ok? Os procedimentos foram todos perfeitos. O presidente tá muito bem, ok? Tá muito bem. Precisa das nossas orações, dos nossos pensamentos aí. Eu não sou positivista, mas do seu pensamento positivo. Se você não é cristão, né? Emita bons pensamentos. Deus abençoe o nosso presidente. Ele precisa disso, ok? Então, o boletim médico é que foi tudo muito bem. Ele está muito bem se recuperando. Érica Reis, obrigado. Deus te abençoe. Ok, gente? Tudo certinho. Todo mundo informado. Informação boa. Indo para todo o Brasil, né? Todos os rincões do Brasil que nos assistem todos os dias estão, então, recebendo essa notícia. Talvez já tenha saído no jornal. Eu não sei porque eu não li. Mas eu tô te dando aqui a vãzinha. A Vã Liberdade já publicou e eu tô te passando aqui. Vamos orar pelo Bolsonaro, tá? Vamos lá? Muito bem. A ação dos príncipes é iminente. O Robin, presta atenção, deu informação do rato da faca e essas informações batem com as conversas do viking. Elas estão sendo cruzadas pelos corvos. Presta atenção. Parece que o rato da faca... Eu vou te dando notícias segundo o tempo. Ela não é de hoje, essa notícia. A notícia é de domingo. Ok? Então, hoje eu já tenho notícias novas sobre essas informações, mas eu vou te dar as de domingo porque é importante que você siga a cronologia fantasmagórica. Você já sabe que tudo que eu falo não tem relação com a realidade. São coisas da minha cabeça inventadas, na sua grande maioria mentiras. Você já sabe disso. Que eu consigo chegar a esses discernimentos através de relações espirituais com fantasmas e entes ectoplasmicos que não existem. Você já sabe disso. Ok? Você já sabe disso aí. Então, a gente toma um chá de durex aqui e vamos no mundo espiritual. Segundo os fantasmas, vamos te contando as coisas na medida em que elas vão vindo do plano espiritual. Através de vibrações, os fantasmas falam através da mente. Não tem boca. Já sabe disso aí. Já te contei. Então, presta bem atenção que a coisa está bem quente. E se você prestar atenção, você vai ver como as coisas estão no mundo espiritual. Parece que o rato da faca vai ficar na ratoeira por mais um tempo. O príncipe da terra da pizza está fazendo uma faxina nos seus guris inteligentes. Algumas receitas de bônus da cozinha. Do príncipe da pizza, do principado da pizza, vazaram. E eles, então, estão verificando todos os utensílios da cozinha para descobrir qual dos utensílios estava furado e vazando os ingredientes do bolo que não deu certo. Alguns bolos não deram certo e, quando foi assado, não ficou do tamanho que deveria. Ficou mirrado. Operações bolo. Fazer bolo. Então, eles descobriram que existiam alguns guris inteligentes no meio deles que estavam usando, se utilizando de instrumentos para fazer a pesagem dos ingredientes dos bolos, como farinha, fermento, ovos e leite estava furado. Então, aquilo vazava daqueles recipientes, vazava, e a receita ficava xoxa e não dava o resultado necessário. O bolo não ficava do tamanho esperado. Por isso, os príncipes, ou principalmente o príncipe da terra da pizza, está fazendo uma reformulação na sua cozinha. Uma reformulação na sua cozinha. Porque existiam ali, né, cozinheiros que não estavam seguindo a receita adequadamente. E o bolo encruava. Carla Crestana. Em algumas situações, quando sentaram na mesa para comer o bolo, descobriram que o bolo era muito menor do que deveria ser. Porque teve problema na receita. Ok? Terra da pizza. Certo, irmão? Descobriram, então, que alguns recipientes da cozinha estavam furados e vazavam os ingredientes. Vamos para a notícia de corvo. Presta atenção no que os corvos falaram. Os corvos A foram surpreendidos por uma vontade intensa do Robin em contar histórias, principalmente histórias para dormir. Mas, ele está contando essas histórias antes da noite chegar. E os corvos A foram surpreendidos com essa ação. Tendo que mudar algumas práticas diárias em função das pessoas estarem indo dormir antecipadamente. Porque o Robin está com uma vontade enorme, tem muita coisa do Robin para te falar hoje, enorme em contar as suas histórias de minar. Isso atrapalhou algumas coisas do cinturão. E os corvos B querem ofuscar o cinturão. Querem ofuscar o cinturão. Estão querendo criar um circo para preservar a artista principal, que é a Glória. Vem uma bomba da Glória por aí. Está para surgir. Já estão movendo fogos de artifício para outro lado, para fazer aquela operação de extração, que eu já te ensinei como é que funciona. Através do Robin. A visita na casa do Subaru... Tinha a minha foto do Subaru aí. Nós tivemos informação que quem visitou a casa do Subaru... Sidney Varela ajudou a gente aí com o Twitter aí, né? A casa do Subaru. Descobriu-se que algumas pessoas que fizeram a visita na casa do Subaru para apertar pessoas que trabalham lá, trabalham na esgoto, na rede esgoto. E descobriu-se agora, Marcílio, obrigado, descobriu-se agora, Marisa Tavolini, que a esgoto está pressionando, se utilizando inclusive de pessoas que trabalham lá, que foram identificadas, pelos fantasmas, para pressionar o pessoal da casa do Subaru, atrás das informações. Ok? Vamos para frente aí. Houve uma pressão na casa do Subaru, e um vigão reconheceu um dos caras e afirmou que o cara trabalha lá, sim, no esgoto. Rato no esgoto. Achou que esgoto não tinha rato, mas eles têm, sim. Os príncipes vão começar a soltar pequenas bombas para ofuscar os holofotes do Robin, que se acenderão exponencialmente agora. Ok? Exponencialmente agora. Tá? Exponencialmente agora. Certo, irmão? Os corvos da banda C já estão prontos para assustar alguns moradores de Nárnia. Veremos. Corvos, bem provavelmente ainda essa semana, não sabe a data, é chute isso, que o fantasma não sabe a data, mas que os corvos da banda C já estão aí se preparando para dar um susto em vários moradores de Nárnia. Tá, irmão? Então, o homem do pão de queijo está totalmente nas mãos da glória. E a glória já dá ordem lá na casa do homem do pão de queijo. Ok, irmão? Não tenho dúvida disso nenhuma. Há uma conversa, há uma conversa, que numa terra com montes iluminados, não, escreva aí, por favor, se você está entendendo já, não escreva aí o nome, montes iluminados, César Fontes Rodrigues, Deus abençoe você. Auto Center, Nilópolis, Rio de Janeiro. Abraço para você também, César. Obrigado, Deus te abençoe. Escute isso aqui, essa notícia importante. Rato da faca. Você sabe onde é a toca dele, né? A toca do rato da faca. Dizem que é um lugar que se chama Montes Iluminados. Certo? Que os galos, galos, já visitaram toda a ratolândia nos montes iluminados. E já avisaram que assim que o rato da faca sair da ratoeira, ele vai viajar para uma terra extremamente longínqua, chamada Terra dos Pés Juntos. Avisaram todos, tá? Avisaram todos lá e mandaram todo mundo ficar bem pianinho. Certo? Todo mundo fica bem pianinho. Ok? E disseram que na pior das hipóteses, se converte corvo, podem ressuscitar o corpo. Eu não tenho mais nada sobre isso, é só isso. Podem ressuscitar o corpo. Ponto. Ok? Vamos pra frente. Eu vou te falar sobre uma ação entre amigos, onde alguns homens apertaram as mãos e resolveram de bom grado sentar numa roda de conversa e um contar sobre a vida do outro. Ok? Alguns homens que não se conheciam se encontraram uma determinada parte da sua vida, fizeram uma roda, um apertou a mão do outro e falou, você conta a sua vida que eu escuto. Né? Uma conversa de roda. Ok? Então, nesse acordo de mãos apertadas aí do homem, está escrito e já vou dizer pra você que isso aqui é só com chá de durex que você vai ouvir. só com chá de durex que você vai ouvir porque isso aqui é com verde fantasma. Louco, loucura, mentirosa, abrupta. Você já sabe isso aí, né? Coisa da cabeça do fantasma que é louco, que anda por aí assombrando os outros. Você não vai escutar isso em nenhum outro lugar que em outros lugares não tem fantasma.